E aí rapaziada, bom dia, beleza? Vamos na paz pra ele, tudo de boa? Isso aí, espero muito que sim Hoje é quinta-feira Já coletei um ali Agora estou indo para Beverly Hills Peguei só um envelopinho, deve ser alguma folha de pagamento, algum cheque, alguma coisa E agora é só fazer a entrega e já era Só alegria Vamos pegar aqui e subir a Robertson Que está à nossa direita Dá? Dá? Dá Tiozinho enviado Mas aquela parte ali não tem nem muito o que falar Porque ali é uma faixa só que vai pra frente Outra que vai virar direita, igual a gente fez ali E uma que vai pra esquerda Então, não tem muito o que fazer, né? Aí o cara se engana, acha que também vai ter duas faixas pra virar esquerda Quando na verdade não tem Toda vez que eu passo ali, eu namoro aquele Volvo ali O S60R 300 cavalinho Muito bonito aquele carro Isso aqui que a gente está indo agora é a Robertson Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desculpe a fungada aí Que parece que tem alguma coisa enroscar na minha garganta Faz uns dois dias já Tem que fazer eu limpar a garganta, mas o bagulho não Não melhora Uma hora sai Anhaca Foda, deixa eu ir com capacete Chegando de que eu cuspiro Tem que jogar o carro um pouquinho, vai pra lá, né tio? Só um golinho, vai pra lá E ele está Incomodado que eu estou aqui Tá, né? Tá? Tchau, tchau. 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 Virar ou não? Pô, porque daí se a entrega estiver pro lado de cá, fica melhor. Tchau. Tchau. Essa é a Pico Avenue. Gigante também, é da lá na praia também. E da lá no centro também, lá em downtown. Pico. Primeiro então, rapaziada, isso aí então. É... Fique ligado aí que já já tem mais uma parte aí pro vídeo aí, beleza? Um abraço até já. Yeah, rapaziada. Voltando aqui com mais uma parte. Cara, pensa no calor, mano. Eu tô aqui passando. Caraca, hoje tá quente demais, irmão. Péssimo dia pra ter escolhido pra comprar essa jaqueta. Essa jaqueta tá muito quente, cara. Apesar dela ter as ventilações que dá pra abrir, né? Um zíper que tem na manga. No ombro, na verdade, né? E tem dois no peito, cara. Que é assim, ó. Só andando tá bom. Hora que para, meu amigo. O chicote tá estralando, hein? O chicote tá estralando. Essa avenida aqui que a gente tá chama Beverly. Boulevard. Uh, caramba. A gente tem que virar isso aqui, ó. Dá tempo? Dá. Ele é passando reto já. Na última hora resolve virar. A gente vai cair ali na Wilshire ali. Já saiu já um trampo pra levar lá pra Manhattan Beach. Manhattan Beach. Pelo menos a gente vai pegar um pouquinho de estrada. Já vai refrigerar um pouquinho aí. Por quê? Tá quente, hein, truto. Sei não se depois não passa em casa e pega a outra jaqueta. Por quê? Essa aqui não tá dando certo, não. Ah, no verãozão mesmo a gente vai ter que pegar aí. Gente, não é eu. Vou ter que pegar aí. Trabalhar só com a luva, só. Se marcar, comprar aqui esse protetor, tá ligado? Peitoral. Usar só aquilo lá, só. Porque é muito quente, cara. Muito quente, muito. Pra ajudar, tô com aquela calça térmica ainda, né? Tipo assim, não tem tanto calor nas pernas. O problema é a parte, assim, do superior, do peitozinho, né? Do tórax e tudo, mano. Obrigado, tio. Vou virar aqui na Wilshire. Wilshire Boulevard. Mas então, rapaziada, é isso aí. Vamos pegar uma logo ali. Já já a gente volta com mais uma parte do vídeo. Abraço e até já. Fui! E aí, rapaziada. Voltando com mais uma parte aqui do vídeo. Acabei de fazer ali a entrega. E agora vamos para Manhattan Beach. Mais uma vez. Não hoje, né? Hoje é a primeira vez. Estamos indo para lá. Tem 18 milhas. Essa avenida aqui é a Wilshire Boulevard. Estamos pegando ela ao contrário ali. E descer ela sentido sul. 405 sentido sul. E... Devemos chegar lá rapidão. Eu acho que vou ter que dar uma volta nisso aqui, hein? Atravessar isso aqui vai ser difícil, hein? A gente tem que pegar e virar à esquerda ali. Acho que dá. Dá. Acho que dá. Hora dá, né? Tem que ir, ó. Parou. Obrigado. Parecia que eu tava virando uma carreta ali também, né? Parecia que eu tava virando uma carreta. E aí, quer trabalhar de entregar comida? É isso aí, ó. Quantas vezes não fiz isso? Perdi até as contas. O bagulho é pesado. Vai cansando o braço. Aí, às vezes, você não acha vago. Você tem que parar mó longe pra não pagar estacionamento. É. Rapadura é doce, mas não é malinão. Galera, tava pensando aí. Em vez de ficar lançando aí sempre dois vídeos por dia, talvez vou lançar só um. E no meio desse um aí vai ter os conteúdos aí, né, meu? Tipo, às vezes eu posso falar alguma coisa aí de serviço. Porque pra chegar em casa e ficar editando os dois vídeos, cara, tá ficando complicado, hein, cara? Tô andando o dia inteiro de moto aqui. Vocês veem aí que não é fácil, hein? São mais de 200 milhas aí por dia aí. A média, né? E chega em casa, ainda tem que pegar e fazer a edição ainda. Subir o vídeo. Às vezes eu não coloco tudo também porque... Senão o vídeo fica muito longo. Você vê aí eu reduzindo aí já dá quase uma hora de vídeo. Então, ainda mais depois, tipo, mais um de 15, 20 minutos. E eu tenho que fazer todas essas edições, entendeu? Então eu tô ficando um pouco cansado, cara. De verdade. Tipo assim, às vezes eu não tô tão cansado fisicamente, entendeu? Mas já, mentalmente, já vai, né? Vai cansando, né, cara? Isso aqui já é a segunda semana que a gente tá fazendo isso. Não sei se eu paro, entendeu? Se eu continuo. Eu sei que muita gente tá gostando. Muita gente também, às vezes, não tá nem assistindo. Porque é muito vídeo, entendeu? E não dá tempo pra acompanhar, cara. E tem pessoas que não gostam de vídeo muito longo também. Sei lá. Mas se o cara quer, né, buscar informações, né? Não é um vídeo aí de 10, 15 minutos aí que o cara vai conseguir, né, decidir, né? Tem, tem que ter horas e horas de pesquisa aí pra ver se é isso mesmo que o maluco quer, né? É bom que daí vai abrindo o olho de vocês aí. Então, eu não sei ainda. Tô pensando. Se, tipo, no meio dos vídeos que eu tô fazendo eu já dou uma dica. Que nem ontem o vídeo que eu fiz e não fiz dica nenhuma, entendeu? Porque já tinha dado uma hora e 10 minutos de vídeo, cara. Pô, é muito, é muito, é muito, é muito, entendeu? Tipo, uma vez por semana pode ser até que fica bacana, né? Um vídeo longo assim, né? Mas nos outros casos, né, meu? Tipo, nos outros dias eu posso estar fazendo um vídeo um pouquinho mais curto, entendeu? E duro que eu tô curtindo fazer esses vídeos assim, cara. Porque é bom até pra mim, pra registrar aí o momento, entendeu? E... E é bom que vocês vão também conhecer na cidade. Às vezes eu tô falando, né, alguma coisa. Tudo tem seus pós e seus contras, né? A gente tem que realmente analisar aí. Vamos ver. Tem ainda mais, ó, essa semaninha aí pra... Que tá por vir aí, né? Pra decidir aí. O que que a gente vai aprontar. Tá por vir aí. O que que tá por vir aí? O que é tudo? Tudo tem um pós e um contra, né, meu? Se a gente realmente sai pra lá, sacolinha, sai pra lá, não é cuidado no escapamento, não. Vou ver na cara, imagina, o desespero, o sacolo na cara. Então temos que analisar aí os pós e os contra aí, tá fazendo isso aí, entendeu? Porque esse bem aí, o dia a dia meu aí, é um resumão do dia, né? Então, vai lá, tem que analisar, tem que analisar, tem que analisar. Certão, fazenda, vamos trocando ideia aí durante o dia aí, a gente vai chegando aí numa conclusão. Firmeza? Isso aí, então. Praça e até já. E aí, rapaziada, acabei de fazer a entrega aqui, mano. Tá tudo certo, né? Entregado, tudo certinho, beleza. Aí o dispatch já me manda mais uma. Só que acho que ele esqueceu que eu tô aqui em Manhattan Beach, né? Me mandou lá em Malibu, mano. Tá dando 51 milha, mano. 51 truta. Uma hora e meia pra chegar até lá. Nossa, acho que essa foi a pior de todas, né? Que ele mandou até agora. E o Durkinos, o único jeito que, tipo assim, vira uma grana disso aqui é... É do ponto até o outro ponto, entendeu? De qualquer forma eu tinha que voltar, entendeu? Já era 10 mil... Não, 20 milhas, vai. Então tira 20 ali e dá 30, né? Não é tão ruim, mas... Porra, mano. 51 milha, bicho. É, nessa ele quebrou as pernas bonitas. Quebrou as pernas bonitas. E você vai falar o quê, né? Então a chuva é pra se molhar, né? Bora, não dá nada, não. Vou filmar só aqui, só um pedacinho aqui de... Do outro lado de Manhattan Beach pra vocês verem. E aí já já eu filmo lá em Malibu. E é meio nos cânions, tá ligado? Aí ele até deixou uma descrição lá, um prédio cinza. Espero que não aconteça igual aconteceu... Antes de ontem, né? No... No parque. Vocês viram aí no parque? O que aconteceu aí? Cheguei lá no parque. Lá o endereço tava dando no meio do... Um bagulho de golfe. Fusca rosa. No meio do bagulho de... De golfe. Aí tive que ligar pra ela, né? Aí ela foi tentar dar... As coordenadas pra nós aí, mas por fim... Que coordenada? Ela tava mais perdida que eu. Nem ela sabia onde ela tava. Aqui é bonito, né? Aqui é muito bonito. Manhattan Beach, South Bay e tudo. Muito bonito. Muito bonito. Nossa casinha, pá. Tem uns apartamentinhos também, ó. Aí é tudo apartamentinho, ó. Bonita a cidade, né? Aqui tem um parque. Um laguinho ali embaixo. Playground pras crianças. Foguete ali. Arinha de lazer aí do lado direito, ó. Quem quiser jogar um basquete. Beisebol. Futebol, ó. Tem umas quadras. As travas ali. É isso aí. Tocar então, até lá. De boa. Vamos aí. Conversando já baixou já. Dez minutos. Firmeza então, rapaziada. Isso aí, então. Vamos pedacinho de Manhattan Beach aí. Deus quiser, já já a gente grava filme, né? Lá de Malibu. Os cânion de Malibu. Firmeza? Isso aí, então. Brace. Até logo mais. Fui. É, rapaziada. Já chegamos aqui em Santa Mônica. O PIR tá ali pra trás ali. Não dou tempo de ligar a câmera, mas tá ali pra trás. E aqui é a... PCH, né? Pacific Coast Highway. Que é a PCH. Lá em cima lá tá... Ocean Avenue. Vamos, ainda falta... 33 milhas. Eu tenho só apenas 20. 20 e pouquinho. Bora lá então. É isso aí. Abraço e até logo mais. Fui. E aí, rapaziada. Olha aí a visão, que lindo. Falta ainda mais 16 milhas de freeway aqui, né? Na PCH. E mais 20 até chegar ao local, ao destino. Olha aí que louco. Tem um vídeo que foi feito eu, a Tarta, a Bianca, o Leandro e a Lu. A gente tava numa dessas praias aqui. Vocês procuraram lá nos vídeos lá atrás. Tem numa dessas praias. Ainda mais lá na frente. Não tá aqui, não. Da hora aqui. O local aqui é bem bonito. Não lembro se a gente filmou aqui, ó. A vinda até aqui. Ainda faz parte de... Malibu ainda. Um R1. Um modelo novo. Um estangão amarelo. Bonito. E tá aí o Highway Patrol. Quando o pessoal tá sempre aí limpando aí, né? Tipo, dando um trato. E eu acho que esses bagulho aí tava cedendo. Eu acho que eles tão... É, não dá, né? Sabado que tá acontecendo isso aí. Na minha opinião, eu já tinha que ter tirado já um bom pedaço. Já ia fazer mais pista, né? Olha o tanto que tem aqui. Mas... Isso aí. Chegar mais próximo ao destino lá. Eu volto a gravar um pedaço. Abraço e até já. Aí, rapaziada. É aqui mesmo que a gente veio, ó. Chama Zuma. Zuma. Z-U-M-A. Zuma. Vite. Se vocês procurarem aí, vai ver o Leandro aí. Câmera lenta aí. Dando um nadão aí no mar. No mar gelado. Oh, milão pra quem jogar lixo, hein? Toma essa, né? Olha aí, ó. Zuma, bicho. Foi aqui que a gente parou da outra vez o Leandro aí. Dando um nadão aí. Na câmera lenta. Muito louco. O bar hoje tá meio ditadão pra cá, hein? Caraca, cara. Tava fazendo... Todo mundo fazendo barreira aí, ó. Deve ter acontecido alguma coisa, cara. Só pode, mano. Só pode. Aqui também, ó. Quem olhar o vídeo anterior aí, ó. Vai ver que... Vai ver que... Também lá na vista del mar lá também. O pessoal fizeram essas barreiras aí. Caraca, eu vou pesquisar pra ver o que que é isso aí, cara. Que tinha lá no... No outro tinha até barco no meio da areia lá. Não vai dar pra ver muito bem no outro vídeo, mas... Dá pra vocês terem uma ideia aí do que aconteceu lá. E... Essa aqui é a... A PCH nada mais é do que a... A Freeway One. É a Highway One, né? Essa aqui é a da... Ela vai até lá na... Até em São Francisco. Falaram que é muito, muito, muito lindo fazer ela... Inteira, entendeu? Tipo, pegar ela lá de São Francisco... De lá pra cá ou daqui pra lá. Só que assim, uma viagem que normalmente demoraria 6 horas. Demora na média aí, mais ou menos, aí. O dobro, né? 12 horas de viagem aí. Pela Highway One. Só que o cara falou... Meu, todo mundo que vai nela... Tem um amigo meu aí, né? Que até tava aqui com a gente aí, o Guilherme. Que assistiu no vídeo aí. Grande abraço aí, Gui. E ele e a esposa dele... Fizeram esse caminho, né? Eles foram... Na hora de ir... Foram pelo... O normal, acho que... Não sei se é 5. E na hora de voltar, voltaram pela 1. Cara, cada foto que ele tirou... Espetacular, cara. Espetacular. O vlog vale muito a pena. É cansativo, mas vale muito a pena. É isso aí. Um pedacinho da... Azuma Beach aqui, da... Highway One. Certo? Ainda falta 9 milhas pra gente chegar ainda. Abraço e até logo mais. E aí, rapaziada. Chegando aqui já. Aí, um monte de surfista aí, ó. Os caras tudo pegando uma onda muito louca. Vamos ver se na volta a gente para aí, porque eu não comi ainda. Aí eu paro aí. Dá uma filmada, os caras dão, ó. Uma surfada aí. Chegando aqui já. Parece um barzinho que era do... Do... Caramba, como é que era o nome, cara? Do Velozes Furiosos, que os caras pararam. Que o cara estava com o Supra, lembra? Parou ele e o Coes pra comer. Muito louco. Aí a gente para logo ali. Vamos almoçar e já mostro pra vocês ali os caras surfando. Tá faltando uma milha, uma milha? É, 1.2. Pra chegar na... Na casa do... Chegada aí. Vai ser no meio dos cânions aí, ó. Cara, vai falar se não é linda essa paisagem, meu irmão. Por isso que todo mundo que faz a Highway 1 fala bem, né? Porque você imagina você vindo de São Francisco pra cá. Demorado, mas... Paisagem linda dessa. Criado por Deus mesmo, né, meu irmão? Muito lindo. Muito, 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 muito. 0,4. Chega... Chega... Aqui, ó. Chegamos! Chegamos! Agora vamos ver até onde vai isso aqui, né? Pedrinha, pedrinha, pedrinha. Não gosto de pedrinha. Nossa, agora parece que a gente tá entrando meio que... Arizona, nevada, né? Algo meio abandonadão. É, tomar cuidado com essas areinhas aí, ó. Como é que pode, né? O mar logo ali e aqui parece que é meio desertão, né? Muito top, cara. A hora que é 10 por hora, mas também, né? Cheio de... Olha aí. As areias aí. Essa é a bomba levantou. Vai a gente subir o cânion. Nossa, que visão é essa, chegada? Rapaz, olha aí, cara. Nossa, parece que é vazando alguma coisa ali. Petróleo? Não é não. Ou é um cardume de... Não, não é não. Estranho. Muito lindo, mano. Muito lindo, muito, muito, muito. Sem palavras. Tem um maluco descendo de moto lá de cima, ó. Ixi, a gente tem 2 mil anos isso aqui. Demorar um golinho ainda. Olha a areia, olha a areia. Vem, amilhão, vem. Você vai, amilhão, pro chão. O maluco aí. A peça tá meio com medo, né? Vou querer economizar um pouquinho, ó. A mão. Olha isso, tio. Olha isso, mano. Caralho, hein. Por isso tem que agradecer por estar vivo todos os dias, né? Cada dia a gente se surpreende aí com o mundo, tudo, né? Olha a casinha lá no meio do nada, mano. Nossa, imagina você morar num lugar desse. Você vai pedir pra viver aí pelo menos umas 20 vidas. Uns 200 anos aí. E aí, falta 2 mil pra gente chegar. Vai ser bonito na hora de voltar, hein? Uma vontade de pegar a estrada, cara, e viajar. Vocês não fazem ideia. E aí, vamos lá. A venda, 30 alqueres. Você imagina o preço. Olha aqui agora o outro lado. Você imagina o preço. Virar a cabeça bem devagarzinho, porque senão a câmera não consegue acompanhar. Olha lá, mano. Tô encantado com essa visão, hein. Fiquei de pé agora. Cara, e eu acho tão lindo o negócio de montanha assim, ó. Só não pode cair pra baixo, né, Leonel? Só não pode cair pra baixo, né, Leonel? Espetacular, né? Ué, cheio de cacto. Os caras colocaram até um espelho ali pra ver se tá vindo o carro. O que que é isso, cara? Tá gravando isso aqui? Tá. Nossa, por que que eu não vim com a Sony, hein, meu? A Sony ia conseguir pegar esses detalhes aí melhorzinho do que essa GoPro. Que é mais o que, meu? É nem morrer mais. Chega na casa do Malu. 11 e 030. 11 e 030. 11 e 030. 11 e... 11 e 030. Vê ali 9, 11, 900 e alguma coisa. É, 11 e 077. Tava ficando assustado já. Nossa, quer ver que eu vim até aqui e não tenho ideia? Ah, 11 e 030. Nossa, a casinha do menino. Vou parar aqui e aí eu já volto e filmo, ó. Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Já pegamos o serviço com o rapaz Eu ia filmar, mas vou ter que cortar um pedaço Como já muitos sabem, não pode ter nome de firma nos vídeos Senão o nego vai começar a ligar e achar que eu trabalho lá Ou vai querer pegar o telefone com o patrão Aí já viu, né? Não, melhor não Ó, vendo? Vou comprar? Comprar? Não, eu prefiro comprar desse lado aqui, ó Lá do praia Comprar ali, só não dá pra ver, só dá pra ver a cidade ali embaixo Aí você comprando aqui, você já vê os dois lados, né? Onde tá aquela casa, vai ser interessante Olha isso, cara Tô encantado Onde tá aquela casa, vai ser interessante Ó, o que que é isso? Olha Tá de sacanagem Nos dias que não deve ter neblina Dá pra ver tudo ali no fundo, ali, né? Que tem umas montanhas ali Olha isso, cara Paraíso Literalmente paraíso Na terra, né? No céu nós já sabe Do lado de Deus Meu amigo Olha lá, tem umas ilhas ali Uns bagulhos muito loucos ali Legal, aquela casa ali Privilegiada E é alto o bagulho, hein, mano? Nem ficar olhando muito Só fica dando aqueles vertigens, né? Igual o pessoal fala É, meu amigo Você escolheu o melhor lugar, hein? É, meu amigo É, meu amigo Vai ser da hora pegar um carro aqui 4x4, né? Dá umas curvês muito louco aí E aí você cuspindo fogo Gosto de fogo, fia Gosto Gosto se as coisas ruim pra fora Nem pra guela Tô entrando muito forte aí na curva Tá cheio de pedrinha, cara Dá pra você ver as pedrinhas, mas eu tô vendo Pedrinha com areia Olha isso, cara Espetacular Aqui tem mais pedrinha O rei do mundo O rei do mundo Acho que é tudo pedra ali, ó Corais, alguma coisa Agora tá verdinha Isso, vamos queimar tudo Meu quadro elástico Já tá derretendo tudo O quadro elástico, ó Valeu a pena Toda milha rodada E aí Toda milha liga ilástico E aí Já tá aí Menino Agora a gente para ali um pouquinho Come o negocinho e já era Vamos fazer a entrega Bem-vindo, bora, bora, bora Certo, rapaziada, isso aí então Vamos parar ali logo na frente Não pode parar muito isoladão não, nunca se sabe, né? Vamos parar em curva Os caras meio doidos Meio doidos Apesar que aqui a gente pode parar, perto do call box Não dá nada Não dá nada Isso aí, bora comer um lanchinho aí Só alegria Firmeza Abraço galera e até já Fica aí, ó Bom Toma ali E é, rapaziada É isso aí então Acabei de fazer aí mais Mais um delivery E tudo certo Eu já ia despedir de vocês já Que já é 4 e pouquinho, né? Deixa eu ver aqui, olha aqui Realmente é 4 e 16 Hoje já rodamos 30 Com mais 100 34 até agora 134 Fizemos um rolezinho até mais ou menos, né? Tem que pegar mais uma ali Aí já ia pegar e já despedir de vocês aí Que Se sair mais ainda Sai mais umas 2, 3 hoje Só de boa Hoje o dia rendeu Graças a Deus Foi bem Foi bom, né? Vocês viram aí Aquela Paisagem linda, né? Espetacular E espero que vocês gostarem aí Do dia de hoje Fica aí em mente aí Que eu não sei o que eu vou fazer Se eu vou continuar liberando 2 vídeos por dia Ou se eu vou liberar só um Tô me decidindo ainda Certo? Então é isso aí, então Grande abraço a todos vocês Obrigado por ter acompanhado Mais um dia aí Certo? Beleza Então um grande abraço A todos vocês E Até o próximo vídeo Abraços Até mais Fui